Olá pessoal e vamos para mais uma notícia. Antes de tudo já deixa o like e se inscreva no canal. Virgínia Fonseca faz churrasco para receber casais de amigos em casa e sua mãe que está de volta depois de passar três dias no casamento de seu sobrinho. Veja no vídeo a seguir. Já deixa o like e compartilha o vídeo. Vão chegar aqui em casa dois casais de amigos nossos e a gente vai fazer um churrasquinho aqui e tal para receber eles. Eu vou tomar um banho porque ninguém merece receber pessoas assim, né? Minha mãe chega agora também e é isso. Olha o outro quarto, galera. Que coisa fofa. Aí aqui a Lê colocou esse pisca-pisca que é do Joca. É a cama do Joca. Ficou mara, eu amei. Todo mundo fala com uma doença dele. Quando eu cheguei em casa, eu doeste. Aham. Não, doeste não, amanhã tem festa. Amanhã. Não é, Duda? Ah, então terça-feira. Ó, gente, três dias de festa do casamento do Guilherme. E você? Eu na festa. Tá acachaçada até agora, né? Até agora. Eu tô vendo. Saí de um churrasco. Me retirei do churrasco pra amamentar, porque eu ainda não sei amamentar na frente de pessoas. Eu ia tirar o peito pra fora, ia virar um rolo. Todo mundo ia ver meu peito. É uma fusão. Né, mamãe? Não, não. Vai, Maria. Vai, Maria. Pega o cavalinho, mamãe. E olha o churrasquinho aqui pra nós. Gosta um pouco. E olha quem chegou. Olha ele. Ele tá imenso, gente. Ele já tá gordinho demais. E tá aqui a florzinha. Ô, mamãe. Ele, que me minta. Minta. Tchau, tchau.